Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e desde que eu vi esta televisão fiquei muito impressionado. A começar pelo preço, depois pela suposta qualidade da imagem e queria mesmo confirmar antes de dar uma resposta final. Por isso, no último vídeo foi um unboxing, foi assim umas primeiras impressões daquilo que eu achei. Então hoje quero-te dizer se vale ou não a pena comprar esta televisão. Não vou fazer spoiler, ou vou? Acho que o título já faz. Então fica por aí para saber se é ou não uma boa opção para ti. Bem, então começando pelo exterior, é uma televisão gigante, com um ecrã de 55 polegadas. É mesmo muito grande, com um design que eu sinceramente achei que fosse bonito, por ser assim muito simples. Ao contrário de algumas que são tão feias que nós nem conseguimos, nem pelo preço. Elas podem ser baratas, mas são tão feias que não, não pode ser. Então esta aqui parece ser simples e por isso tem um grande selo que eu gostei. E pareceu-me a mim que atrás dá para montar na parede. Não fixei, não cheguei a fixar, mas pareceu-me que sim que tinha os encaixes e no site também dizia que sim. Portanto, se estás a pensar por na parede, acho que esta aqui pode ser uma boa opção. Mas para ter em cima da mesa também é ótima e os pés não são assim tão feios. Isso foi um ponto positivo. Mas claro, o grande ponto está na qualidade de imagem. Um ecrã 4K, 4 vezes superior ao Full HD, com muito mais detalhe, mais definição, mais pormenores. E é uma imagem tão rica que até houve um amigo, quando estava assim a sementar a televisão, que disse dá vontade de agarrar e mexer no que está aí a dar no ecrã. Porque estava a ver um vídeo no YouTube em 4K. Para deste tecnologia, por acaso, e de facto estava tão bem gravado, com cores boas, boa iluminação e o objeto estava tão saliente. Enfim, parecia mesmo real. Dava mesmo... Nem era ver YouTube, era mesmo uma experiência de vídeo. Porque realmente as cores são muito boas nesta televisão. Tinha algum receio de como é que iam ser, por causa do preço. Mas estavam ótimas, mesmo o ângulo de visão também era muito bom. Qualquer lado que nós estivéssemos a ver, dava para ver bem. Porque há televisões que realmente, nós, se não estamos perfeitamente à frente, pois começam a ficar assim com uma imagem um bocado estranha. Esta não é o caso. Mas há uma chamada. O acertão sempre, 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 estou... Até logo, até logo. Sempre, sempre. Já chega. Mas então estava a dizer que o ângulo de visão é muito bom, as cores, o contraste, tudo isso, gostei bastante. Claro, não é a AMOLED em que tem os pretos mesmo presos, mas mesmo assim gostei. E ainda vi vários vídeos no YouTube, Netflix em 4K. Sim, Netflix em 4K, muito, muito bom. De facto, é completamente diferente do Full HD. É uma diferença que realmente se nota. E podes ver YouTube, podes ver Netflix, podes ver fotos ou vídeos que tu próprio tenhas, tenhas gravado, por exemplo, com a tua câmera, com o teu smartphone, pões numa pen e ligas na televisão e podes ver aí imagens, música, o que for. Porque sim, ela tem 3 ligações USB. Eu tinha dito que tinha 2, mas tem 3. Ou só tem 2? Por acaso não só tinha dito que tenha visto só 2. Espera aí. São 3, são 3, são 3. São 3 machadinhas. Aqui eu não dou. E não dou. E não dou. Então, uma delas é o USB 3.0, que tem 1A de saída. Assim, 5V 1A. Ou seja, para carregar o smartphone deve ser muito mais rápido. Mas então podes colocar aí uma pen ou um disco externo ou o que for, para ver as fotos de família ou o que for. Há também a opção de fazer mirror do smartphone, ou seja, de veres o que está no ecrã do teu telemóvel Também estares a ver na televisão, ou do tablet, ou do que for Ela tem Wi-Fi e não só tem WPS, que é uma funcionalidade que eu adoro Que é simplesmente ir ao router, carregar num botão, na televisão carregar num botão E não tens culpa a suor nenhuma, eles simplesmente juntam-se e magia, fica embaralhados Eu adoro, adoro, adoro isso Infelizmente os dispositivos da Apple não têm nem iPhone, nem iPad, nem os computadores Mas se for um computador Windows tem, e se for um telemóvel Android também tem Portanto, foi bom ver esta televisão também a ter isso Facilita imenso Se não, também podes ligar a internet por cabo, que é sempre melhor Para ter usado mais rápido, para teres uma ligação mais estável Se bem que aqui não tive problemas nenhuns E deu para ver Netflix e YouTube em 4K, sem estar aos breaks Imagina, vês 5 segundos e depois aquilo para e começa a fazer refresh Não, isso nunca aconteceu A partir do momento em que pus o vídeo a dar, o vídeo foi até ao fim, sem problema nenhum Outra funcionalidade é que podes com o smartphone, estás a ver um vídeo no YouTube E com um clique apenas, vai logo aparecer o símbolo da televisão Ele vai reparar que a televisão está próxima E que larregas lá e automaticamente ele envia o vídeo do teu telemóvel para a televisão E passas a ver lá E depois podes estar aqui a fazer outras coisas no telemóvel Enquanto está o vídeo a dar na televisão do YouTube É muito prático Eu por mim já acabava aquele vídeo, mas ainda não acabou Porque tem também 4 entradas ou saídas Entradas, entradas HDMI Portanto, é o teu centro multimédia, ligas lá a box Ligas lá a Playstation, a Xbox, o computador O que tu quiseres, ele dá para tudo Obviamente também tem ligações de antena, não é? Já que é uma televisão que convinha ter Tem ainda uma saída de som óptico Que é para ter som de grande qualidade Obviamente tens outras saídas Mas a óptica para mim é a top Que é aquela que eu uso no meu amplificador aqui no computador É um sistema de som de facto incrível E não estou a dizer que o som é mau Pelo contrário, o som é muito bom Ao contrário, algumas televisões tem sim um som que parece de rádio Que aquilo... Até me goza ouvir, deixa de ouvir Mas esta não, tem um bom som Se bem que com esta qualidade de imagem Está mesmo a pedir um sistema de som mesmo a sério E não é assim muito caro Podes comprar até um sistema de som 5.1 E deves arranjar, não sei, por 30, 40, 50€ Depende depois agora das marcas e do que for E com isto ficas com o teu sistema de cinema em casa Porque realmente as televisões no papel Parecem ser boas ou podem parecer boas Mas depois pode falhar na cor, pode falhar no brilho Pode falhar na alguma coisa E temos mesmo que ver ao vivo A não ser que seja uma marca de confiança Já tenhas visto alguma parecida, não sei É sempre bom o risco Por isso é que queria trazer aqui uma deste preço Estava um bocado cético Para ver quão baixo é que nós podemos ir Em questão de preço Para conseguir ter um painel com uma boa cor E com boa resolução e etc E esta sinceramente encheu-me as medidas Pelo preço fiquei espantado E está agora com um preço ainda mais baixo Do que quando fiz o vídeo na semana passada Esta é a coisa maravilhosa da Gearbest É que os preços estão sempre a subir e a descer Portanto tu esperas que eles deixam E como vem de armazém europeu É super rápido a chegar Não para na alfândega para Portugal Portanto tem coisa que uma semana imagino eu Já deve estar em tua casa Sem alfândega mais barato Se compras na PT Gearbest também tem 2 anos de garantia Vou deixar o link na descrição Só para comprares nessa Então é o melhor dos melhores dos melhores Vou também deixar o link na descrição Para um tamanho mais pequeno Se não quiseres 55 pulgadas Também há de 49 Minha por cima é ainda mais barata Portanto ainda melhor E de facto para mim Leva claramente um selo de recomendado Adorei esta televisão Se estás à procura de uma Esta para mim é uma excelente opção É muito fácil de recomendá-la Mas agora perguntava-te a ti Quais é que são esses aspectos Que tu mais valorizas numa televisão? É o tamanho, é a resolução 4K Para o facto de ser Smart TV Por acaso não falámos muito disso Mas ela tem um navegador Portanto podes ir à net Fazer as tuas pesquisas O que for Tem o Facebook Tem imensas coisas Mas para mim aquilo que eu mais valorizo É mesmo ter o YouTube E o Netflix Um bom YouTube Um bom Netflix Seja fácil de navegar e etc E isso tem O resto de estar ali a ver o Facebook Eu acho que não é prático Pelo menos para mim Eu prefiro ver isso no telemóvel Mas fazer-se utilizador Então sim, tens esse caso Mas então diz-me lá nos comentários Para eu saber quais é que são esses aspectos Que estás mais importante E se queres ver uma mais barata Se queres que eu traga uma mais barata Não sei, talvez com Full HD Ou algum tamanho de ecrã específico Diz-me essas coisas nos comentários Para eu saber o que é que tu gostavas de ver Mas pronto Não quero alongar mais Por hoje é tudo Mais uma vez Adorei Links na descrição Para poderes comprar Ver os preços E etc Muito obrigado E até o próximo vídeo Giro-giro era ver este vídeo na TV Está em 4K E até o próximo vídeo